O deputado Dr. Neidson visitou as obras de pavimentação da Avenida Princesa Isabel em Guajará, Mirim. O serviço está sendo executado com o recurso do Ministério da Integração, destinado após a enchente de 2014. Nós vemos hoje aqui que é uma obra, asfalto quente, aquele CBUQ, de ótima qualidade. Já estive conversando hoje com o diretor da empresa, o responsável, e os engenheiros do DR também vieram fazer a fiscalização da obra. Também lá na Beira Rio, no qual estavam nos reclamando. Já conversamos com o engenheiro do DR, com o responsável da empresa, que vão fazer alguns reparos lá, que foi devido à parte próxima do meio fio. Mas nós vemos aqui que realmente está sendo construída essa nossa avenida aqui, a Princesa Isabel, e outras avenidas aqui do nosso município, através desse recurso do Ministério da Integração, junto com a Defesa Civil, que está sendo aplicado hoje no nosso município. Graças a uma batalha que tivemos na Assembleia Legislativa e também um esforço muito grande da deputada Marinha Raup, que nos ajudou lá em Brasília para que esse recurso possa ser realmente aplicado. Legenda Adriana Zanotto